Pessoal, Ford Cargo 815 eletrônico, motor Cummins USB, vazamento aí no retentor da polia e na junta. O amigo Cosmin já desmontou aqui a parte de radiador, tem um probleminha aqui na oficina, infelizmente ele não pôde terminar aí e pediu pra gente dar essa moral pra ele aí, então a gente veio aqui. A gente nem gosta de motor Cummins, né? Então a gente veio aqui pra dar um help pra ele aí. Então aproveitar aí e fazer esse videozinho pra vocês aí, pessoal que curte o canal aí e gosta aí de ver o nosso trabalho aí. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí